Música Paz no mundo, saúde, palmanidade, tudo que é de bom no mundo, para Deus ajudar, melhorar um pouco a área da saúde, da vida, dos cristãos que estão, dos pobrezinhos que sofrem, não tem o que comer, esse é que é o triste. Bom, eu espero que seja um ano muito bom, assim com um pouquinho menos de calor, né, porque está insuportável, menos corrupção, menos fome, menos doença, que a saúde melhore, a educação, a segurança, que os políticos sejam menos corruptos, né, e é isso que eu desejo. Eu espero muita paz, muita harmonia, menos violência, muita saúde para todo mundo. Depois de mais de um ano fechada para a reforma, a Casa da Cultura Didi Brandão reabriu as portas para os cenários artístico e cultural de Itajaí. Reveja como foi esta noite. Uma noite de alegria e de comemoração, que vai ficar na memória de artistas, autoridades e do público que acompanhou a cerimônia de reabertura da Casa de Cultura Didi Brandão. O evento começou com uma solenidade, onde personalidades da cidade deram seu depoimento sobre essa data tão especial. Na verdade, não é só o restauro da Casa da Cultura Didi Brandão. Na verdade, são 99 anos de existência dessa casa que tem sido um celeiro, né, de apresentar para Itajaí a arte, a música, a literatura, é se falar de cultura. A Casa, ela está à disposição para que todas essas manifestações aconteçam e que esses artistas que sempre ocuparam a Casa, tragam para Itajaí, para a nossa região, uma história ainda mais rica do que já trouxeram. O superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, José Amadio Russi, ressaltou que esse é um novo tempo para Itajaí. É um novo tempo porque nós estamos mantendo um prédio histórico que completa 99 anos hoje e que permanecerá para as futuras gerações, com certeza. Atrações culturais marcaram a reinauguração. A noite começou com o lançamento do livro A Lenda do Monte Itajó, do escritor e professor Magru Floriano, que destaca a importância histórica da casa. Esse prédio, ele criou a mentalidade do povo de Itajaí. Primeiro como o grupo escolar Vitor Meirelles, que trouxe para Itajaí uma pedagogia renovadora, inédita, revolucionária, fundamentada na ciência e não mais na religião. E depois também, quando esse prédio abrigou a Casa da Cultura. O prédio da Casa de Cultura Didi Brandão, tombado pelo patrimônio histórico de Santa Catarina e de Itajaí, completa 100 anos em 2013 e serviu como sede de um dos principais grupos escolares de Santa Catarina, o Vitor Meirelles. Um dos artistas mais presentes do cenário cultural de Itajaí, o diretor e ator Valentim Schmoller, está emocionado com a reabertura da casa. A ficha ainda não caiu. Depois de tanto tempo, essa Casa da Cultura, esse ventre onde criou tantos artistas e importância para a cidade e que fizeram crescer cada vez mais o número de artistas nessa cidade. Que seja bem reaberta essa casa e que nós, artistas, possamos reaproveitar muito bem esse espaço e fazer com que ele seja útil à cultura da nossa cidade, para o nosso povo. Um brinde dos artistas chamou a atenção. Uma comemoração pela reabertura da casa e pela cultura da cidade. Itajaí, cidade da cultura, cidade do porto, de belas praias, de povo querido, de povo pesqueiro e trabalhador. Orgulho dos nascidos aqui e também dos que escolheram esta cidade para crescer e viver. Localizado no litoral norte de Santa Catarina, Itajaí é uma cidade de belas paisagens que enchem de orgulho os mais de 180 mil moradores. Eu acho que as praias, devido às naturezas que têm favorecido a nós, os turistas que vêm de fora para conhecer Itajaí, então acho que está progredindo bastante devido às praias. Eu gosto de Itajaí, a infraestrutura da cidade, a limpeza, a cidade é bem asseada, transmite uma... A gente tem a imaginar a ideia de uma cidade bem organizada, bem... Enfim, com uma qualidade boa de vida, de tranquilidade, a gente consegue trabalhar, a gente consegue estudar, fazer tudo de uma forma tranquila, sem o estresse de uma grande cidade, que uma grande cidade nos proporcionaria. Gosto da cidade que é plana, de morro, moro muitos anos aqui, gosto muito da minha casa, é uma rua bem calma, boa, né? Gosto de tudo, tenho uma mulher que está 60 anos comigo, cada vez melhor, é uma maravilha toda. Na minha opinião, Itajaí está prosperando cada dia mais e, na verdade, o comércio, a parte turística, vamos dizer, o bem-estar das pessoas, prospera cada dia mais, então eu acho que Itajaí tem tudo para dar certo. São 152 anos de muitas histórias para contar e com muitos pontos turísticos para serem admirados, como é o caso da Praia de Cabeçudas, que além de propiciar o banho de mar, auxilia na qualidade de vida. E o Bico do Papagaio, outro ponto turístico da cidade, que fica localizado na Praia de Jeremias e que chama a atenção por ser bastante exótico. Já no mole da Atalaia, a beleza também é incontestável. Lugar tranquilo e de fácil acesso, para quem deseja passar bons e tranquilos momentos. Quem trabalha e vive por aqui, gosta muito. Eu moro aqui há 22 anos, o que tem de melhor nessa região, é a região mais bonita do Brasil, tá? E olha que eu conheço um bocado de lugares, bonito igual aqui, existe poucos. Dá bastante movimento, né? A praia é boa, o passo de surfar também é bom, né? Bastante turístico, né? Mas que é um trabalho de ligação. Outra referência na cidade e que movimenta a economia é o Porto de Itajaí, um dos principais complexos do Brasil. E não tem como falar de Itajaí sem mencionar a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, um dos cartões postais da cidade. Itajaí, recortada pelo mar, de lindas praias com areias branquinhas. Belezas naturais que fazem desta terra, não tão pequenina, o grande orgulho dos que vivem aqui. Itajaí, recortada pelo mar, de lindas praias com areias branquinhas. Que os nossos governantes consigam manter, preservar toda a beleza e a magia de Itajaí. A posse do prefeito, da vice-prefeita e dos 21 vereadores eleitos para os próximos 4 anos aqui em Itajaí acontece hoje, a partir das 5 horas da tarde, na nova Câmara de Vereadores da cidade, que fica na Avenida Contorno Sul, bem ao lado da Secretaria de Educação. E o MCA Notícias Retrospectiva 2012 fica por aqui. Você pode contribuir e nos ajudar a fazer um telejornal cada vez melhor para você, cada vez mais próximo da comunidade. É só mandar sugestões de matérias. Anote aí os nossos canais de comunicação. O nosso telefone é o 346-6106. E o nosso e-mail, mcanoticias.tvmca.com.br Você também pode entrar em contato com a nossa equipe através do facebook.com.br Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Lembrando que você também pode nos assistir pelo canal 6 da Via Cabo TV ou então pela internet, através do nosso site tvmca.com.br No link TV online, você nos assiste ao vivo, em tempo real. Uma boa tarde para você e um excelente início de ano. Que 2013 seja de muita paz e realizações para todos vocês, telespectadores aqui da TVMCA. A partir de amanhã, Caleb Moreno fica no comando do MCA Notícias durante uma semana. Tchau, tchau. A gente volta a se encontrar logo, logo. Tchau, tchau.